O podcast Voo 168 Bastidores reconta a história de um dos maiores acidentes da aviação brasileira. O podcast Voo 168 Bastidores está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music e Google Podcasts. Você também pode acompanhar os episódios e o filme sobre o caso na plataforma multistreaming O Povo Mais.